Essa menina Mas a danada parece que não me ama Leva o cachorro pra cama só pra mim atrapalhar Falei pra ela não faz isso que eu morro Vá dar banho nesse cachorro que é pra gente se deitar Vá lavar o toba, vá lavar o toba Vá lavar o toba que é pra gente se deitar Vá lavar o toba, vá lavar o toba Se tu não lavar o toba hoje eu durmo no sofá Vá lavar o toba, vá lavar o toba Vá lavar o toba que é pra gente se deitar Vá lavar o toba, vá lavar o toba Se tu não lavar o toba hoje eu durmo no sofá Mas cá se viu alguma coisa dessa E dormir sem lavar o cachorro Lava o bichinho, sabe por quê? O bichinho tá lavado, eu gosto A minha nega cria um cachorrinho desses pequenininho fofinho Do pelo cor de abóbora Esse animal pra ela é muito importante Eu achei interessante e botei o nome de toba Mas a danada parece que não me ama Leva o cachorro pra cama só pra mim atrapalhar Falei pra ela não faz isso que eu morro Vá dar banho nesse cachorro que é pra gente se deitar Vá lavar o toba, vá lavar o toba Vá lavar o toba que é pra gente se deitar Vá lavar o toba, vá lavar o toba Se tu não lavar o toba hoje eu durmo no sofá Vá lavar o toba, vá lavar o toba Vá lavar o toba que é pra gente se deitar Vá lavar o toba, vá lavar o toba Se tu não lavar o toba hoje eu durmo no sofá Oi minha filha, vai lavar o bichinho, vai Isso, já tá com o bichinho limpo, tá? Então vem aqui, vem, vem pra nós dois teitar Venha meu amor, vem Mata o velho e mate, é assim que eu gosto Quando a gente tá se amando, é bom demais É só eu e você Venha depressa, venha